Estamos anunciando nessa tarde aqui, neste conjunto de programas Reempreender RS, são 671 milhões de reais que estarão distribuídos nessa forma no programa para os microempreendedores individuais, 96 milhões de reais. No Pronamp Gaúcho, 250 milhões de reais disponibilizados através do Banrisul e o Enfrente RS com 325 milhões de reais através do BRDE e as instituições financeiras parceiras do BRDE para ter essa capilaridade como instrumentos para reconstrução e para reempreender. Como eu disse, o povo gaúcho é empreendedor e agora vai ter que ser reempreendedor, capaz de superar essa dificuldade, esse desafio, mostrando a sua força, o seu vigor, o seu talento e o papel do governo é ser uma alavanca, ser um instrumento que estimula e dá as condições para que essa que é a capacidade do nosso povo se expresse na ponta, no dia a dia, recuperando o Rio Grande do Sul. Secretário Ornari. Bem, governador, eu quero agradecer também esse momento aqui, essa oportunidade, dizer a todos que nos primeiros dias da tragédia, o governador nos demandou e criamos o gabinete de apoio ao empreendedor, que ele funciona de forma transversal com várias áreas do governo, porque quando se fala em economia, a economia está conectada com todos os segmentos e essa ação de hoje aqui, governador, que estamos lançando junto com o colega Socella, ela exatamente, ela tem como objetivo salvar empresas e empregos, ajudar os empreendedores a superar esse momento de dificuldade. E tudo isso foi construído a quatro mãos, o senhor deu a missão, e aí agradecer a Daniela também, o Bruno, toda a equipe lá que buscaram a estruturação dos dados, a Casa Civil, o secretário Arthur, a nossa equipe da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, especialmente o Leandro e o Roger, que ajudaram também a estruturar a fazenda, a Priscila, também o Flávio, e a Assembleia Legislativa, o deputado Frederico Antunes, que muito contribuiu com sugestões, através da Frente Parlamentar de Apoio à Mica e Pequena Empresa, que o deputado Elton Weber preside, estava aqui, mas teve um outro compromisso, a FAMURS, o presidente Marcelo Arruda, e essas sugestões que veio do presidente Fernando Lemos, do ex-governador Rano, que culminou então com esse programa, que ele é, sem dúvida, extremamente importante, que foi citado, tem sim de lojas, CDL, mercado público, SEASA, rodoviária, setor de bares e restaurantes, setor de eventos também, que é extremamente importante, que é muito impactado por tudo isso, aliás, o mercado público, governador, é o local no Rio Grande do Sul que tem o maior número de empregos por metro quadrado, são, é um funcionário, um emprego a cada três metros quadrados, e o mercado público, todos sabem, que sofreu um incêndio, pouco antes da pandemia, a pandemia, e agora, enfim, o que aconteceu novamente. Então, eu tenho convicção de que esse é um grande passo, dentro das possibilidades, e queremos agradecer, o governador Eduardo Leite sempre cobrou, desde o início, o vice-governador Gabriel, para que a gente, junto com os bancos, aqui, a equipe do BADESUL, do BRDE, do BANESUL, junto com as secretarias, criasse condições, Frederico, para a gente poder alcançar aquilo que está dentro das nossas limitações. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos aí o controle, o comando do governo federal, nós faríamos muito mais, muitas vezes mais, de recursos nessa modalidade, que vai fazer a diferença para a vida das pessoas. porque muitos perderam tudo, sem ter culpa, porque construíram uma vida toda de trabalho, de gerações, e de uma hora para outra, acabou a empresa, acabou o negócio. E é papel, sendo o poder público, e é o que nós estamos fazendo aqui, sob a sua liderança, governador, com o apoio dos bancos públicos, estender a mão para que esses empreendedores possam se reerguer. Então, nós vamos seguir trabalhando, esperamos que isso tenha, e terá operacionalidade rápida, porque isso também é fundamental, a gente até gostaria de ter feito antes, mas tínhamos algumas limitações financeiras, que a gente sabe como foi esse enfrentamento, e aí, social, nessa parceria com o trabalho, quer dizer, aqui nós temos envolvido inovação, turismo, trabalho, assistência social, saúde, educação, tudo se conecta com o desenvolvimento econômico. Então, temos certeza que isso será um grande passo para a retomada, a reconstrução do nosso Estado, apostando e acreditando na capacidade empreendedora do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigado. Obrigado, Daniela. Pessoal, eu acredito muito nisso, que a recuperação do nosso Estado, como eu disse, vou reforçar o que eu disse na abertura aqui desse evento, a reconstrução do Rio Grande do Sul, ela virá muito mais, é pelas mãos dos empreendedores, que fizeram esse Estado ser o que ele é. O governo, naturalmente, terá que reconstruir pontes, ajudar a reconstruir estradas, escolas, enfim, reforçar estruturas de proteção e defesa, mas o vigor do Estado virá das mãos do setor privado, do empreendedorismo, de cada um dos indivíduos que gera riqueza nesse Estado. E por isso que nós, depois de aguardarmos muitas promessas que foram feitas, que inclusive retardaram a nossa ação, porque em muitos momentos disseram, não, vai vir um recurso a mais, não, o governo vai colocar um pouco a mais para poder compensar ali, ah, veio 30 milhões para o Banrisul, mas deve vir um novo anúncio, que ficamos esperando, porque se afinal viria um anúncio, outro, nós não colocaríamos o recurso nosso, porque não faltariam outros lugares para a gente colocar também na reconstrução do Estado os recursos do Estado. Mas nós cansamos de esperar, estamos colocando então os recursos do Estado aqui para poder ajudar o setor privado nesse reerguimento que fará do Rio Grande do Sul, e nós estamos somando esse valor, portanto, a 1 bilhão, 150 milhões de reais do Plano Rio Grande em todas essas frentes. Recursos repassados aos municípios para o Fundo da Defesa Civil, recursos repassados aos hospitais, recursos repassados às estradas, horas máquina para ajudar os municípios a limpar, desobstruir, vias, na assistência social, recursos que são passados diretamente para famílias que foram atingidas na habitação para a construção de moradias, de casas provisórias, recursos diretamente repassados a diretores de escolas para poder limpar, arrumar, consertar escolas que foram atingidas. E agora a gente tem mais esses 163 milhões que subsidiam esses valores, na verdade são 223, porque tem os 60 milhões do BRD, que na verdade é um recurso que se o Estado quisesse avocar para si, para o seu caixa, poderia, mas que a gente está deixando no BRDE para subsidiar juros. Então são 223 milhões que ficam lá para esse programa de subsídio, de subvenções, totalizando 1 bilhão 150 milhões de reais de recursos públicos, que alavancam, nesse caso, ainda a partir dos empréstimos subsidiados, os recursos do setor privado. Portanto, o que eu quero deixar aqui para cada um dos que estão conosco é uma mensagem de otimismo e de confiança no futuro do Rio Grande do Sul. Na semana passada, nós tivemos o anúncio da AGM de 1 bilhão e 200 milhões de reais de investimento, nós tivemos anúncio, aliás, a inauguração do novo centro de distribuição, que a Lojas Leve está fazendo em Guaíba, que são meio bilhão de reais de investimentos num centro logístico, hotéis que estão confirmando em redes hoteleiras centenas de milhões de reais de investimentos no Rio Grande do Sul, a CMPC, que confirmou, nas semanas seguintes à calamidade, o investimento que tinha anunciado antes, mas que alguns levantaram alguma dúvida, vieram aqui e confirmaram 25 bilhões de reais, o maior investimento da história do Rio Grande do Sul. Então, todos esses conjuntos de investimentos que estão sendo anunciados, associados, como eu disse, desde os pequenos empreendimentos do bar, do restaurante, do microempreendedor individual, que não se resigna, que não se conforma, que insiste, persiste, porque está no seu sangue, não sabe fazer outra coisa, a não ser trabalhar, empreender, nos dão a absoluta confiança de que o nosso Rio Grande do Sul vai superar essa crise e vai sair ainda mais forte, sendo um grande exemplo de empreendedorismo, de talento, de força, de resiliência para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado a todos.